Fala galera, Ferdez, Fer aqui, série Sheffield United de Comando, episódio de número 4, terceira temporada, só leva se pagar mais, tô nem aí. Muito bem, Sheffield United continua recebendo várias e várias propostas de compra de seus jogadores. Também coloquei vários jogadores que estavam para empréstimo, na verdade para venda, né? Porque são jogadores que já estavam comigo mais de uma temporada e eu provavelmente não ia usar eles. Henry Maguire recebeu uma proposta, eu dei uma contra-proposta do dobro do valor que ele vale. Tom Thomas, meu goleiro, recebeu uma proposta também, eu exagerei nessa contra-proposta justamente porque eu não queria vender de jeito nenhum. Chris Morris também recebeu uma, obviamente, dei contra-proposta. E vamos lá para o segundo amistoso dessa série de três amistosos, o Sheffield United, antes de começar a temporada. De novo, eu vou com o meu time reserva da reserva, terceiro time, né? Só que eu troquei algumas peças nesse jogo, né? Aqueles jogadores que entraram no finalzinho do episódio passado, eu coloquei em antititular nesse jogo. Olha só, o juiz viu o pênalti aí que o Elian Messina sofreu. O cara foi puxando, foi puxando, foi segurando ele. E o juiz não perdoou, deu pênalti, o Elian Messina estava para cobrar, mas eu coloquei o Rian. O Rian já é mais tacado, já é mais antigo e ele não desperdiçou. Mandou no ângulo essa cobrança de pênalti aos 13 minutos de jogo. Sheffield United abrindo o placar para cima do time da Inter, hein? É muito bom o jogo do Sheffield United até o momento. Olha só, de novo chegando o Sheffield United. Chris Morris, o chute, o goleirão salvou. Mas craque é craque, craque é oportunista. Elian Messina estava lá para fazer mais um, dois jogos, três gols até agora o Elian Messina. Muito bem. Olha só, o time da Inter chegando. Mandou o kit, o chute, a bola foi na trave. Passou na frente do gol e saiu do outro lado. Geralmente isso acontece com a gente, fala sério, né galera? Olha só, mais uma vez ali, quase, quase que o oportunismo do time do Sheffield United apareceu. O Rian chutou, mas o goleirão salvou. Olha só, de novo o goleirão da Inter salvando. Uma boa chance do Sheffield United. Outro escanteio, o Conceição bateu. Mas dessa vez a bola ia saindo. Olha só a besteira que o time da Inter fez. E no outro escanteio não saiu nada. Rian tocou. Olha só, que beleza essa jogada, hein? Não deu para ver direito ali se era o Arnos, se era o Conceição ou o Vila Fonha. Um desses três cruzou. E olha só o Rian agora passando aí, meio exprimido do zagueirão do time da Inter. Mas conseguiu passar. E olha só agora, não sei como, aquele cara da Inter estava sozinho no meio da minha defesa. Não sei como. Mas estava sozinho. Ele tocou no Ibarba e o Ibarba mandou para o fundo do gol. Rian levantou a bola e ele ia Messina. Quatro gols, dois jogos. O cara é craque. E o novo Messi, ele ia Messina fazendo mais um gol pelo Sheffield United. É, camisa... Qual que é mesmo a camisa dele? Eu nem lembro a camisa dele. 32? Não lembro agora. Olha só, essa bola foi entrando devagarzinho, devagarzinho. E o Ibarba ganhou da força do meu goleiro. Ibarba é realmente muito forte, né? Olha só o Rian. Ele tentou fazer jogada, recebeu a falta. A defesa da Inter estava meio parada. Eu resolvi cobrar a falta rápido. E olha só, o Conceição dominou a bola e mandou para o fundo do gol. Rui Conceição com 17 minutos. Ou melhor, camisa 17 no segundo tempo já. Fez mais um para o Sheffield United. 4 a 2 para o Sheffield United. Elia Messina, camisa sim. 32. A camisa que era do equice, hein? Olha só, Chris Morris resolveu fazer a jogada sozinho. Foi puxado, foi puxado. Recebeu a falta, Chris Morris. O Giz não perdoou, deu a falta. Para cobrança, eu coloquei o Rian. Fui ver até se não tinha nenhum outro jogador melhor. Tem até o Chris Morris ali, que talvez bateria a falta. Mas o Rian foi meu escolhido. Mas o Romeu conseguiu fazer defesa aí pelo time da Inter. Tranquilinho, tranquilinho ali atrás. Falta agora para o time da Inter. Coutinho na bola. O cruzamento de Oliveira. Conseguiu cabecear por cima do meu goleiro, por cima da minha zaga. Gol do time da Inter. Última jogada aí do Sheffield United. Cruzamento. A bola passou por todo mundo. E foi assim, galerinha. Que terminou esse jogo. O time do Sheffield United vence o time da Inter, hein? Com o do time reserva da reserva. Dois gols do Elia Messina. Parabéns. De novo, Elia Messina. O melhor do jogo. Crack da partida. Nada 9.6. Dois jogos. Quatro gols. Duas vezes crack da partida. Elia Messina. Galera, tá chegando aí, hein? O time do Palermo não quis continuar na proposta que eu... Na contra-proposta que eu tinha feito pelo Henry Maguire. Nem o PSG pelo Tom Thomas. Ainda bem. Recebi uma pelo Rian agora aí. Fiz uma contra-proposta acima, bem acima do valor dele. Pedi 6.500, 1.500.000 a mais. Justamente pra receber aí uma contra-proposta novamente acima do valor dele. Pelo menos. Gissolf, meu atacante. Ele jogou a temporada atrás no time reserva. Temporada passada, né? Mas como o Elia Messina apareceu e o Elia Messina joga demais. Eu resolvi colocar aí o Gissolf para venda. O Elia Messina também tá para empréstimo. Aquele que sai do time, beleza. Eu jogo com o outro, né? Já que os dois são muito bons jogadores. Aceitei ali a proposta pelo Rian. Então, tava um pouquinho acima do valor dele. Então, eu resolvi aceitar. Recebi também uma pelo Rui Conceição. Fiz uma contra-proposta. 3.800 acima do valor dele, né? Justamente pra ver se eu receberia aí algo melhor. Recebi proposta pelo Chris Morris. Só que ele valorizou, galera. Em poucos dias aí, o Chris Morris valorizou muito. Ele tava valendo 13. Agora, tá valendo 17 milhões. Recebi também proposta pelo Rui Conceição. Quase, quase que eu aceitei a proposta. Decidi fazer uma cera aí nele. Olha só. Fui de novo ali ver a proposta dele. E aí, eu fiz uma contra-proposta. Um pouquinho acima do valor dele. Na esperança aí de que eles aceitassem a minha proposta e levassem ele embora. Galerinha, logo, logo a gente volta com mais de Sheffield United Comanda. Falou!